É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão